O ministro Ramos, por favor, vamos prestar atenção. Muito obrigado. O senhor gostou? Senhor, bom dia. Essa reunião é por solicitação vinda ao presidente da República, porque nós iríamos apresentar isso à imprensa, que não foi apresentada e começaram uma série de especulações sobre esse plano de retomada. Então, eu solicitei ao presidente uma reunião com os ministros, porque o plano não vai ter refeito se todos os senhores não nos ajudarem, cada um na sua área. Na hora que nós precisarmos das pessoas para a coordenação do plano, o ministério que não colocar uma pessoa realmente que seja envolvida e tenha capacidade para poder coordenar e executar, esse ministério vai ficar mais fraco, e aí o plano todo fica muito bem. É uma apresentação de dez minutos no máximo, mas é somente isso. Eu pediria também aos senhores que a finalidade não é reunião de ministros para nós discutirmos lá, simplesmente para apresentarmos o tema. Como é que saiu esse tema? Eu estava conversando com diversos ministros, entre eles, Rogério Marinho, o Tarcísio, inclusive o nome do plano, eu roubei do plano do Tarcísio, pedi autorização a ele e roubei. É um plano mágico brasileiro. E eu comecei a observar que tinha plano do Ministério do Envolvimento da EJ, porque a economia tem plano, que a saúde tem plano, e não estava havendo uma coordenação, uma serenagem. Então, esse foi o motivo dessa reunião aqui. Eu vou procurar ser bem breve o objetivo. Por favor, passa para a minha. Passou tudo. Acabou. Acabou. Então, vamos acabar. Você está no final errado. Passa por tudo. Muito bom. Os senhores podem observar o seguinte. Eu comecei com o presidente. O problema... Nós estávamos invertendo a questão numa lógica de raciocínio. Nós temos um problema. Nós temos esse problema. Quais são as consequências negativas desse problema? Todo mundo sabia. Sanitárias e econômicas. Ninguém tem dúvida. Com reflexo em todos os ministérios. Mas o foco não é na solução do problema. O foco hoje, de uma maneira geral, é quem é o culpado. E nós queremos recolocar... Vamos dizer assim... Readequar isso aí para como o governo deve reagir a esse problema para achar uma solução para as duas consequências negativas que ocorrem. Próximo. Então, é um programa. O programa se chama ProBrasil. Volto, dou crédito ao... O azar do Tassílio foi ele ter conversado comigo. Eu gostei e voltei. ProBrasil é um programa para integrar, aprimorar ações estratégicas. Os senhores vão ver que o foco ele não é de governo, ele é de Estado. Eu estou tentando fazer uma projeção de 10 anos. Eu estou tentando, não. Nós vamos ter que fazer isso. Para a retomada do crescimento socioeconômico em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus. Pode passar. As dimensões do programa são essas aí. Ele pega um modelo de governança, ele traz, ele busca a melhoria da produtividade, investimentos estruturantes e ações estratégicas do setor público. Vai. O programa se divide em duas etapas ou duas partes. O ProBrasil é... Deixa eu escrever aqui porque eu não estou conseguindo enxergar. Ordem e o ProBrasil Progresso. Tá? O ProBrasil Ordem que você não imprimiu para mim e que eu agradeço. Ah, não. Estou na parte errada. Ele pega um arcabonso normativo, ele trata essas são as medidas estruturantes dele. Vai ter que ter um arcabonso normativo, investimentos privados, segurança jurídica, produtividade, melhoria no ambiente de negócios e mitigação dos impactos socioeconômicos. Na parte de investimento, ele foca em obras públicas, parcerias do setor privado. Ele... Esse programa também, ele tem um foco na redução das desigualdades regionais. Tá? Tem um foco na redução das desigualdades regionais. O Cid, tá com Deus, é rápido aí. É... E... Só um segundo, por favor. Os investimentos... Pode passar, por favor, Cid. Qual é a abrangência do programa? Os senhores podem observar que ele tem uma parte de infraestrutura, ele tem ações viabilizadoras e tem ações de apoio na lateral. Como é que é o nome mesmo, afetador? Facilitadoras. Então, observe. Na infraestrutura, na infraestrutura, com foco particularmente nessas obras que estão paralisadas, esses investimentos que nós estamos perdendo, que estão paralisados. Ele pega infraestrutura de transporte, logística, desenvolvimento regional e cidades, pega energia, mineração, telecomunicações. No desenvolvimento produtivo, ele foca na indústria, agronegócio, serviços e turismo. Nas laterais, os senhores têm a parte de cidadania, capacitação, saúde, defesa, inteligência e segurança. Tem também cadeias digitais, indústria criativa e ciência. E nas viabilizadores, que são transversais em toda a parte do programa, nós temos finanças e tributação, legislação e controle, meio ambiente e a parte institucional e internacional. Qual é o nosso time frame, o que nós estamos pensando aí? A estruturação do programa, eu preciso que os senhores, nós vamos fazer uma reunião, como os senhores podem ver. É a primeira reunião do grupo de trabalho, com todos os ministérios envolvidos. Na sexta-feira agora, os senhores vão receber o horário, e aí nós teremos, de maio a julho, a estruturação do programa. De agosto a setembro, o detalhamento do projeto. A partir de outubro, implantação em larga escala, tendo um foco prioritário naquelas ações que têm uma resposta mais imediata. Porque o brasileiro é o seguinte, na hora que nós lançarmos o programa, eles vão começar a cobrar resultado. Então, eu tenho que ter alguma resposta para o público. E a efetividade dos processos de monitoramento, na realidade, não está no final, ele está durante todo o processo. Passa mais um símbolo. Ah, não, não, volta. Aí. O horizonte do programa, se os senhores observarem, nós estamos pensando no horizonte, até 2000, de 2020, na verdade, até 2030. Mas uma primeira fase dele, ele é faseado, até o final desse primeiro governo, mas um planejamento que prossiga disso aí. Esse é o foco do que o trabalho dos grupos vão ter que apresentar. Ok? Pode passar a última, por favor. Esse é o foco do que o governo está fazendo. Esse é o foco do que o governo Esse é o foco do que o governo Só o número do vereador. Um re-out para os senhores. Então, na sexta-feira, eu solicitaria que os senhores, quando enviassem as pessoas, para os representantes, esses representantes já viessem com uma noção dos programas ou do que os senhores pretendem dentro dos ministérios de vocês. Uma primeira ideia, e nós vamos partir disso para elaborar isso aí. O trabalho não será feito aqui. Aqui é somente uma coordenação. Cada ministério vai fazer e nós vamos coordenar. Pois é, que é que é a senhora. Vamos dar para o governo a respeito aos demais. Acho que o ministro mais importante nessa missão. Eu queria fazer a primeira observação, senhor. Não chegue de plano macho e revelo despertado em ordem. Não, não. Esse aqui foi só o aqui. Como a gente falou em plano macho, pro Brasil é um nome espetacular. 10 mil. Plano macho é um desastre. O que revela desse preparo nosso. Plano macho, por exemplo, os Estados Unidos podem fazer um plano macho, como os alegrados. A China deveria financiar um plano macho para ajudar todo mundo para atingir. então, a primeira observação, a gente tem que tomar muito cuidado sobre o plano pró-Brasil. Nos fala com o ano macho, que é um desastre. Vai revelar a falta de compreensão das coisas. A segunda coisa é o seguinte. É super bem-vindo essa iniciativa para nos integrarmos todos. Agora, não vamos iludir. A reformada do crescimento vem pelos investimentos privados, pelo turismo, pela abertura da economia, pelas reformas. Nós já estávamos crescendo. Voltar numa agenda de 30 anos atrás, que é investimentos públicos financiados pelo governo, isso foi o que a Dilma fez 30 anos. Então, está cheio de gente pensando nessa intenção agora e botando coisa na cabeça de todo mundo aqui dentro. São governadores querendo fazer a festa, são, às vezes, ministros querendo aparecer. Tudo de tudo. Todo mundo vem aqui. Vamos crescer. Agora tem que crescer. Tem que ter resposta negada. O governo vai gastar. O governo quebrou. O governo quebrou. Em todos os rios. Prefeitura, governador e governo federal. O que nós conseguimos fazer? Nós sinalizamos o contrário. Nós desalavancamos o banco, reduzindo o endividamento, baixando os lucros e o Brasil ia começar a voar. Então, se a gente lançar agora um plano, todo o discurso é conhecido. Acabar com as desigualdades regionais. Malinha, claro. Vai lá. São os detalhes dele. É bonito isso. Isso é o que o Lula e o Cadim não estão fazendo há 30 anos. Se a gente quiser acabar igual a Dilma, a gente segue esse caminho. Então, eu acho o discurso bom. Mas nós temos que tomar cuidado e reequilibrar as coisas. Não pode ministro, para querer ter um papel perconderante esse ano, destruir a candidatura do presidente, que vai ser reeleito se nós seguimos o plano das reformas sobre o governo dos originais. Então, eu tenho que dar esse recado, uma vontade de discursão, nós vamos ajudar tudo, mas nós não podemos iludir. O caminho desenvolvimentista foi seguido. O Brasil quebrou por isso. O Brasil estagnou. A economia foi corrompida, a política foi corrompida. A economia estagnou através do excesso de gastos públicos. Então, achar agora que você pode se levantar pelo suspensório, como é que o governo quebrado vai investir, vai fazer grandes investimentos públicos? Tassil sabe disso, conversando sempre. Tassil sabe disso.